Então meu, vamos lá, é 6 months post-op, anterior bridge plate, foi operada 29 de dezembro, surgery 29 december 2016, então meu, põe aqui assim, isto, ok, põe aqui assim, ok, tá bom, dobra tudo, isso, aqui assim, estica, ok, dobra, tá bom, sobe, a mão lá pra cima, tá, volta, você quer fazer o que? Só fala alto, você quer fazer box, box, né, she wants to go boxing, tá, então você quer ir pro box, e o braço dói? Não, absolutely no pain in the arm, você nem lembra que tem uma placa aí? Não, não lembra, anda de bicicleta, de moto, sem problema, she rides a bike, she doesn't remember she has a plate, tá bom, então é isso aí, né, valeu, tchau.